Economia do Mar, um tema que está de novo na Agenda Nacional, assistindo-se à multiplicação dos novos negócios que aproveitam todas as potencialidades e recursos naturais ligados ao mar, e onde as TIC se assumem como plataforma por excelência para a aceleração e desenvolvimento da economia do mar. Dispondo de uma localização geográfica central, na confluência de continentes e de rotas mundiais de transporte marítimo e de uma vasta orla marítima, a par de uma oferta TIC de referência, Portugal está numa posição única para desenvolver sustentadamente uma economia do mar. E há já vários case studies de sucesso que podem exemplificar o sucesso da aplicação das TIC a esta área. Justamente para enquadrar este tema, eu passo de imediato a palavra ao Presidente do 22º Congresso, Tiago Piticonha. Minhas senhoras e meus senhores, cabe-me o desafio de introduzir o tema das tecnologias da informação e da comunicação e da economia do mar. É uma tarefa desafiante, porque a ligação das empresas, das tecnologias da informação e da comunicação, das TIC ao mar, ou, como hoje se diz, a economia do mar, não é clara para todos. As primeiras, as TIC, são empresas de um setor relativamente novo na economia portuguesa, ligadas à tecnologia de ponta e à inovação, enquanto que a economia do mar é uma economia imemorial, que antecede mesmo a nossa nacionalidade e que é, pelo menos em Portugal, geralmente associada a setores tradicionais, como as pescas e os transportes marítimos, distantes dos níveis de inovação e de investimento em investigação e desenvolvimento que caracterizam os setores clientes das TICs. Com a minha intervenção, vou, portanto, procurar explicar não apenas as ligações que já hoje existem entre as TICs e a economia do mar, mas também indicar o potencial que existe para reforçar essa ligação. Permitem-me assim que comece pela economia do mar, que é um setor com um elevado potencial de crescimento, não apenas a nível global, mas também em Portugal. Na realidade, a importância da economia do mar no dialbar deste século XXI é clara e o seu crescimento será inesorável. Com a exaustão de muitos recursos naturais e com a ocupação impiadosa do território terrestre, principalmente da orla costeira do planeta, onde se concentra a grande maioria das cidades, das indústrias e a maior parte da população do globo, os oceanos passaram a ser a última fronteira do planeta que nos resta explorar. Fala-se por isso hoje numa corrida aos oceanos, para a extração de recursos naturais, incluindo recursos energéticos e minerais, para a ocupação de espaço e uso de novas tecnologias, ou para fazer progredir áreas-chave do conhecimento científico e compreendermos melhor o estado do planeta em que vivemos. O aumento da importância do mar justifica-se igualmente porque há uma forte componente marítima em muitos dos grandes desafios que hoje enfrentamos à escala planetária. A globalização, por exemplo, continua a aumentar e não é mais do que o crescimento do comércio mundial, sendo que 90% desse comércio é transportado por mar entre os portos das diferentes regiões mundiais. Globalização significa assim, e vai significar ainda mais no futuro, mais capacidade portuária, mais logística e mais transporte marítimo, através de mais e de cada vez maiores embarcações, o que requer novos investimentos e uma incorporação elevada de tecnologias, da informação e da comunicação. O desafio energético que enfrentamos, por sua vez, implica um aumento exponencial da exploração offshore de combustíveis fósseis com ênfase no gás natural. Aliás, 40% do petróleo e 60% do gás natural consumido hoje na Europa é já gerado no seu offshore, bem como, obviamente, no aproveitamento e desenvolvimento de energias renováveis offshore, eólica, ondas ou biocombustíveis gerados por macroalgas. A segurança do fornecimento energético, outro dos desafios que a Europa em especial enfrenta, requer a diversificação e a maior variedade das rotas e meio de transporte de energia, o que significa mais transporte de energia por mar, mais terminais portuários energéticos e maior uso do mar para redes elétricas submarinas, pipelines e gasodutos. As alterações climáticas também implicam o mar em todas as suas vertentes, pela absorção no mar de grande parte do CO2 emitido para a atmosfera, pelo papel do sistema oceânico na regulação do clima e na mitigação dos efeitos das alterações climáticas, pelo impacto que essas alterações causarão nas zonas costeiras e pelos investimentos colossais que irão ser feitos já nos próximos anos e décadas na adaptação dessas zonas aos impactos negativos das alterações climáticas. Basta-nos pensar, por exemplo, no furacão Sandy, que assolou Nova Iorque, o Estado de Nova Iorque, ainda recentemente. De tudo isto, resulta que cada vez mais no futuro será necessário conhecer com antecipação o impacto do mar no clima, prevendo e monitorizando. Assim, tal como acontece com a nova e crescente indústria da energia offshore, também para a indústria do clima, da investigação do mar e do conhecimento dos riscos ligados às alterações climáticas, as tecnologias da informação e da comunicação terão um papel determinante. O mesmo é válido para os grandes desafios ligados à proteção do ambiente e, em particular, à preservação da biodiversidade marinha, cada vez mais ameaçada, e que exigirá o consequente surgimento de setores da economia ligados à monitorização, à gestão e à preservação do ambiente e dos ecossistemas marinhos, a economia verde do mar. Finalmente, para tudo o que se prende com o desafio crescente da segurança, não apenas da navegação, mas de um continente como a Europa, em que dois terços das suas fronteiras são fronteiras marítimas, impõe-se dotarmos-nos das ferramentas de vigilância, prevenção e reação necessários, incluindo dos meios navais, dos satélites, dos sensores e de instrumentos de robótica submarina. Ou seja, também os desafios ambientais e de segurança com que nos confrontamos incluem uma forte componente marítima e também eles vão exigir novos investimentos e o auxílio das tecnologias da informação e da comunicação. Compreender estas circunstâncias inelutáveis, esta corrida aos oceanos, como referi, é perceber que há fatores condicionantes externos e de longo prazo que irão influenciar, de acordo com as regras de base da economia, toda a evolução da procura nos próximos anos e décadas por novos produtos e serviços gerados na economia do mar. E isso é importante para qualquer país, mas é mais importante ainda para um país costeiro como Portugal, que dispõe de um colossal território marítimo e que é, nesse aspecto, primordial. Com efeito, sendo certo que o país atravessou as últimas décadas, virado costas para o mar, é certo também que hoje são fortes os sinais de que isso está a alterar-se e de que o mar se está a tornar, de novo e muito oportunamente, num desígnio nacional. Na construção desse desígnio e na exploração das oportunidades que ele nos oferece, tem-se distinguido, aliás, como pudemos ver pela sua intervenção esta manhã, o Sr. Presidente da República. É aqui que entram as TICs e que entram as vossas empresas. Sendo hoje já o setor das TICs um setor determinante da economia portuguesa, não deverá ignorar os grandes desígnios nacionais, mas antes construir-se como um instrumento de consolidação desses desígnios. Para mais, o desígnio do mar, num país que é um gigante marítimo à escala planetária, é de uma naturalidade impressionante e espanta como tem de ser reinventado. Na realidade, o país dispõe de uma longa linha de costa, conta com dois arquipélagos atlânticos, possui a maior zona económica exclusiva da União Europeia, está apostado em conseguir a delimitação de uma das maiores plataformas continentais marítimas do mundo e possui uma localização geográfica central no hemisfério ocidental, na confluência de três continentes, à porta da Bacia do Atlântico Sul e derrotas mundiais de transporte marítimo. Para além disso, não obstante o desinvestimento no mar nas últimas décadas, Portugal pode beneficiar de uma percepção externa relativamente forte da associação do nosso país ao mar, o que se for devidamente explorado, poderá constituir uma poderosa marca e logo uma mais-valia, goodwill, para as empresas exportadoras de produtos ligados à economia do mar, incluindo as empresas TICs. Perante tais argumentos que queremos e devemos transformar em vantagens competitivas comparativas do país, a associação das TICs à economia do mar não pode continuar a ser vista com surpresa. Para nos contextualizarmos, deve referir-se que a Europa sozinha responde por 40% do mercado mundial da aplicação das TICs a setores da economia do mar, o mercado designado de Marine ITs, o que é explicado pela posição dominante a nível mundial da Europa nas indústrias dos transportes marítimos, construção naval e nas indústrias de energia offshore. Por isso, as projeções de desenvolvimento do setor das Marine ITs na Europa têm sido forte crescimento, tendo gerado em 5 anos, mais concretamente entre 2004 e 2009, um crescimento de 6 vezes o seu valor inicial, sendo a principal concorrência ao nosso continente representada pela China e pela Índia. Estes dados são relevantes não apenas porque Portugal se insere no contexto europeu, mas porque não obstante dispormos já de empresas TICs envolvidas nos setores dos portos e da logística ou noutros setores da economia do mar, como iremos ver de seguida com os casos que serão aqui apresentados, ainda assim, o alvo das Marine ITs portuguesas, isto é, das TICs que desenvolvem negócios na área da economia azul, deverá ser também um mercado europeu e mesmo um mercado mundial. Não quero dizer com isto que as empresas TICs que se desejam posicionar na prestação de produtos e servidos dirigidos à economia do mar não devam pensar no mercado nacional. No nosso mercado, para além do setor em franco desenvolvimento, apesar da crise e mesmo contra a corrente da economia nacional, dos portos e da logística, há cada vez mais lugar à aplicação de tecnologias da informação e da comunicação na automação de navios e plataformas offshore, incluindo plataformas dedicadas às energias renováveis ou à aquacultura offshore, bem como nos sistemas de segurança e vigilância marítimos, nas empresas da futura economia verde ligadas ao mar, a Blue Economy, e espera-se num futuro não distante também na exploração dos recursos naturais da extensa plataforma continental portuguesa. Ou seja, como já foi dito esta manhã, as tecnologias da informação e da comunicação, porque transversais a todos os setores da economia portuguesa e porque impulsionadoras de dinamismo e inovação, devem ser vistas como uma ferramenta altamente estratégica da economia nacional que queremos desenvolver. O país, sabém-lo, não vai poder a continuar a viver no futuro com a economia do presente que já é passado, tal a volatilidade dos tempos em que vivemos. O modelo de desenvolvimento económico que gerámos e que tem sido revelado e que se tem revelado incapaz de trazer crescimento à nossa economia pelo menos de há uma década a esta parte, tem de ser questionado e tem de ser alterado. É agora que necessitamos de procurar soluções e de fazer escolhas. Iremos neste quadro tão difícil que vivemos assistir à transferência de recursos, de recursos financeiros, de recursos humanos, de tecnologia, de setores que hoje são setores tradicionais do nosso atual modelo económico para novos setores de uma economia que se espera mais diversificada e mais dedicada à produção de bens e serviços de valor transacionável dirigidos aos mercados externos. Neste contexto, as TICs devem ser uma plataforma de aceleração desta transferência de recursos para novos setores da economia como também para velhos setores que nos últimos anos e décadas desvalorizámos, mas que necessitamos de reinventar como é o caso da agricultura e da indústria. É um serviço inestimável que pode ser prestado pelo vosso setor à economia portuguesa. A grande questão, pois, em que se julgará o sucesso do nosso país e a sua viabilidade para podermos continuar a evoluir para uma sociedade mais desenvolvida é saber quais serão esses setores. E aqui regressamos, pois, à economia do mar. O desafio reside na sua transformação de uma economia antiga, desvalorizada e pouca amiga da inovação que é atualmente, para uma economia de elevado valor à altura do enorme potencial que encerra. Ora, descendo ao plano concreto das tecnologias da informação e da comunicação, que demonstram como podem ser uma alavanca transformacional num setor-chave da economia do mar, encontramos TICs que têm feito um papel importante na modernização dos maiores portos de comércio, que, através da sua digitalização, da sua automação e dos seus sistemas de posicionamento geográfico, passaram em menos de 10 anos, isto é extraordinário, o curto período de tempo, em menos de 10 anos, de peças obsoletas do sistema de transportes nacional a eles competitivos da cadeia logística portuguesa. Por outras palavras, as TICs podem ser o passaporte para a inovação, para a modernização e logo para a produtividade e competitividade das diversas cadeias de valor da economia do mar, não apenas nos portos e na logística, mas também nos transportes marítimos, na energia, na produção alimentar de origem marinha, na promoção da segurança e do ambiente e ainda nos novos e emergentes usos do mar, contribuindo para gerar em Portugal um modelo de desenvolvimento mais sustentável e mais assente nos nossos recursos naturais. Concluindo, as projeções económicas internacionais para o setor das marine ITs é de franco desenvolvimento e a forte condicionante marítima dos grandes desafios mundiais que aqui expliquei reforça essas projeções. As empresas TICs estabelecidas em Portugal devem por isso posicionar-se de forma mais esclarecida nesse mercado e podem contribuir de forma importante para que Portugal consolide o mar como um desígnio nacional. Essa contribuição ajudará a transformar a economia do mar nacional da economia antiga que é numa economia inovadora geração de muito maior valor. O potencial natural do país baseado na dimensão e na geografia por um lado e a perceção externa capaz de associar uma marca forte à economia do mar portuguesa por outro lado determinarão o sucesso da aposta da geração de valor a partir do mar e o setor das TICs pode ser uma componente relevante dessa aposta contribuindo assim para reconciliar o país com a sua geografia e para gerar a partir do mar uma nova e poderosa base produtiva nacional. Muito obrigado pela vossa atenção. Nós vamos então agora dar início a uma apresentação que será uma apresentação forçosamente sucinta de várias empresas que apresentarão os seus produtos que são produtos no fundo hoje em dia da economia do mar e que certamente não os deixarão de vos surpreender. Começaríamos imediatamente pela Catarina Henriques da Indra que virá a falar certamente também dos produtos fabricados pela sua empresa principalmente na área dos portos da logística em Portugal. Bom dia como disse meu nome é Catarina Almeida sou da Indra tenho um desafio em 5 minutos apresentar aqui o nosso produto não sei se está a passar penso que não ok cá está a Indra está em Portugal com o esporte há cerca de 11 anos nós estamos a trabalhar numa área muito específica que é a janela única portuária e Porto Community System com os 3 principais portos em Portugal Porto de Sines Porto de Leixões e Porto de Lisboa temos mais um conjunto de outras soluções vamos focar na janela única portuária a evolução do nosso produto vem desde 1998 tem evoluído até o atual produto de hoje que se chama JUP2 janela única portuária e estamos a trabalhar também naquilo que se vai chamar o futuro janela única logística e trabalhar para um Porto Community System onde vamos ter mais operadores de transporte não só marítimos mas também operadores de transporte terrestre e logístico neste sentido nós estamos em Portugal estamos em Angola e muito recentemente em Cabo Verde Cabo Verde aparece numa estratégia do Inuino com os portos em Portugal Sines Leixões e Lisboa que nasceu no âmbito de um acordo que foi assinado pelo governo português no final de 2010 aonde estão representados por estes 3 portos que acabei de falar e que acabamos de exportar a nossa solução para Cabo Verde para Enapor portanto é uma associação com os novos portos lá este projeto começou no início de janeiro de 2012 está a terminar está com sucesso e como disse é um projeto inuino que ganhamos todos tanto os portos como a Indra neste sentido o nosso produto que está aqui representado por JUP2 engloba toda a parte de janela única portuária que não é mais do que intercâmbio de toda a documentação eletrónica mais o sistema de gestão portuário para a gestão operacional do dia a dia do Porto mais um módulo de pré-faturação todo este conjunto deste produto integra com sistemas de controlo de acesso à portaria com o sistema SIG que está instalado no Porto de Sines e que trabalhámos em parceria com a ESRI com a ERPs e com toda a comunidade portuária desde a Autoridade Marítima Fronteira Aduaneira Despechantes e Agentes de Navegação Quais são as mais valias e os benefícios da nossa janela única portuária? Um porto 100% sem papel que está a acontecer já nos portos em Portugal simplificação dos procedimentos redução na complexidade da partilha da informação disponibilização de informação em tempo real para todos os interessados e todos os utilizadores um acesso web 24x7 e uma redução de custos com eliminação de atrasos desde a chegada do navio até a saída do navio do porto Alguns indicadores da janela única portuária 2 em Sines que está em produção desde 2009 temos um tempo médio de antecipação à entrada de 2,6 dias um tempo médio de antecipação à saída de 0,5 dias uma redução no trânsito portuário de 3 a 4 dias para 1 a 2 horas e um conjunto enorme de declarações sumárias e contramarca que é passado e que tem a ver com a integração desta janela única portuária com o sistema das alfândegas o SDS recentemente estamos a trabalhar juntamente com dois atores que é o Porto de Lisboa e o Porto de Leixões num projeto Miel e aqui estamos a trabalhar naquilo que será o futuro a logística em termos portuários estamos a trabalhar em conceitos como o track and tracing de contentores numa possível janela única logística que virá a acontecer e num Porto de Community System que é alargar os atores portuários isto é um exemplo do que nós temos estamos a trabalhar com Sines também já está em produção a rodovia portanto que é estender a JUP2 ao conceito de rodovia-ferrovia e tanto para a ferrovia como para a rodovia isto é um exemplo do Artland que está já em produção a rodovia e que desde janeiro até agora temos cerca de 80 contentores a passar por dia de camião para o terminal ou para o Porto de Sines sem qualquer tipo de papel quais são as mais valias agora com a extensão daquilo que nós queremos que seja a JUP janela única portuária temos um modelo global para a troca de informação eletrónica queremos estender mais atores ao longo da cadeia logística queremos uniformizar informação à entrada e à saída da mercadoria no Porto disponibilizar novos serviços pelos intervientes da cadeia logística eliminar toda a circulação de documentação em papel ter um maior controle na documentação e mercadoria que acompanham os camionistas e também a ferrovia e obter informação muito de contentores em tempo real a qualquer instante e claro está a interoperabilidade e a conectividade entre diferentes PCS isto é uma apresentação muito rápida esta apresentação vai estar disponível de qualquer forma a ideia aqui é que nós estamos a exportar um serviço que está em Portugal há 10 anos que tem sucesso e o que nós pretendemos é crescer criar mais competitividade e sustentabilidade nos esportes em Portugal mas também nos esportes lá fora Portugal tem muito a dizer tem muito a mostrar o que tem de bom cá dentro Obrigada Perfeccional parabéns muito bom agradeço imenso a esta apresentação que achei que tinha sido brilhante e que no fundo se conseguiu também incluir nos 5 minutos que estavam previstos para esta apresentação um elemento fundamental não apenas o trabalho que foi desenvolvido em Portugal mas como eu hoje em dia começa a ser uma mais-valia para a exportação em Portugal falamos muito quando queremos dizer que somos inovadores no multibank e na Via Verde temos na janela única portuária seguramente um produto à altura desses outros produtos eu passaria agora a palavra a Helena Vieira que é a CEO da empresa BioAlf e que é uma empresa que no fundo vem explicar o que são os novos usos e recursos do mar que nós hoje tanto ouvimos falar quando falamos na economia do mar uma empresa de biotecnologia marinha que é uma das empresas mais avançadas eu diria na Europa na sua área e a quem dou a palavra para os próximos 5 minutos Helena bom dia eu acho que sou a ovelha negra aqui do painel portanto eu vou tentar falar de uma área que não é talvez a mais comum a quem está desse lado da plateia mas que talvez no fim consigamos em conjunto procurar formas de colaborar que certamente teremos portanto a BioAlvo vamos agora mergulhar dos portos para 3 mil metros de profundidade é uma empresa que nasceu dentro da área farmacêutica em 2006 portanto tem 7 anos neste momento e que desenvolveu tecnologia na área de biotecnologia para encontrar atividades e usos para diferentes moléculas uma parte dessas moléculas vem do mar português hoje em dia nós apresentamos-nos como a empresa de biotecnologia dos produtos naturais e o nosso maior foco em termos de áreas de negócio é não só explorar as atividades que temos dos produtos do mar como dar acesso a outros parceiros também àquilo que o mar português pode dar e ainda desenvolver produtos inovadores portanto neste momento o que nós temos é uma combinação que é única quer não só a nível europeu mas a nível mundial nas competências internas que temos dentro da empresa e só para terem uma noção porque é que os produtos que vêm do mar a tal economia verde do mar que o Tiago falou são importantes hoje em dia existe uma procura muito acentuada de produtos naturais e eco e os produtos que vêm do mar podem ter de facto essa característica e o valor de mercado é bastante elevado mas como eu acho que os exemplos falam muito melhor do que eu um dos produtos que nós estamos a desenvolver e que tem tido bastante aceitação é o novo Botox marinho portanto o que é que nós fazemos os submarinos vão ao fundo do mar recolhem amostras nós trazemos para o laboratório e a partir daqui trabalhamos sempre no laboratório portanto sustentabilidade em tudo o que fazemos um desses produtos é um Botox marinho que concorre com o conhecido Botox toda a gente que custa muito dinheiro que é injetável e que tem imensos problemas secundários este Botox tem aplicação local tem uma ação temporária e tem um custo muito menos elevado e vem do mar vem de quase 3 mil metros de profundidade junto aos Açores claro que tem tido imensa procura nós neste momento temos colaborações com a América do Norte a América do Sul e a Europa nomeadamente com a Noruega que é outro dos gigantes da biotecnologia marinha a nível mundial e isto tem resultado em novos acordos como nós achamos que tudo o que existe no fundo do mar os recursos vivos do mar têm várias aplicações não nos limitamos a uma indústria portanto nós trabalhamos desde a cosmética à farmacêutica a outros a detergentes aos testes a uma série de indústrias que podem usufruir daquilo que está no fundo do mar português aqui temos um exemplo de um acordo que fizemos com uma farmacêutica nacional para uma droga antituberculose e neste momento temos já uma série de acordos em funcionamento com várias empresas multinacionais dentro da área da cosmética para desenvolver uma série de produtos skin care e também household esta roda representa um bocadinho as interações que temos e a nossa rede de parcerias nacionais e internacionais tem sido uma das nossas mais valias como é que de facto nós podemos aqui colaborar com a STIC eu costumo dar este exemplo nós tivermos um poço de petróleo no fundo do mar português não vamos certamente deixar de o conhecer de saber tudo sobre ele e deixar outros que explorá-lo sem que Portugal ganhe com isso os recursos vivos são exatamente a mesma coisa nós temos recursos vivos únicos no fundo do mar nós temos amostras que não existem em mais lado nenhum e que não podemos pura e simplesmente deixar de as conhecer de as mapear de saber de ter base de dados organizadas para a pesquisa de tudo isto e que Portugal não ganhe com quem vem cá recolher este tipo de amostras portanto toda a vigilância daquilo que será uma das maiores plataformas continentais do mundo não pode de facto cair em mãos alheias e portanto aí eu acho que a interação entre a STIC e aquilo que é a biotecnologia marinha pode de facto ser muito grande isto aqui é só um cheirinho do que é que a biotecnologia marinha pode fazer e como é que podemos interagir Obrigada Bom, eu já tinha ouvido a Helena muitas vezes em outras apresentações mas nunca tinha visto ser tão sintética agradeço também o esforço que a Helena fez para sintetizar no fundo o que é o trabalho da Bioalvo que é um trabalho como eu digo absolutamente notável e à altura das melhores empresas nesta área que existem na Europa eu agora daria a palavra ao Gonçalo Magalhães Colasso ah, desculpe, perdão enganei-me, desculpe lá não, é o motel de Diogo que já estava a levantar da Glint o Hugo está à frente da Ocean Division da Glint que é uma empresa TIC e é uma empresa que se tem dedicado no fundo a produtos ligados aos quadros legais e operacionais que gera internacionalmente a indústria dos transportes marítimos Muito bom dia a todos a Glint é uma tecnológica 100% portuguesa cortada na Bolsa de Valores de Lisboa hoje em dia contamos com aproximadamente 1.300 investigadores e consultores que dedicam o seu dia a dia na concepção e manutenção de tecnologias que vão desde o software até à robótica um pouco por toda a Europa entregamos tecnologia que promove o aumento da performance da segurança e da sustentabilidade quer dos portos quer da atividade das pescas e aquacultura e do transporte marítimo e é sobre o transporte marítimo do qual muitos se queixam que nada mais há a fazer porque somos uma nação sem frota é sobre o transporte marítimo que vos trago hoje um case study e meio que procura estimular a crença nas tecnologias de informação como um driver para reposicionar Portugal como um importante player da economia do mar ao nível mundial para vos contar a história que aqui me trouxe eu teria que recuar até à gelada a madrugada de 15 de abril de 1912 quando a pressa de chegar precipitou o inafundável Titanic sobre um iceberg mais de 1500 pessoas perderam a vida para que aprendêssemos a lição de equipar davios na devida proporção entre meios de salvamento e pessoas a bordo na demanda por uma regulação forte e de implementação à escala global nasceu a International Maritime Organization e com ela a convenção Solas e atrás da Solas dezenas e dezenas de outras convenções códigos e regulações que fizeram acidente após acidente o setor marítimo um dos mais regulados da economia do mundo na Europa não foi exceção as últimas 4 décadas foram manchadas por catástrofes sucedidas em intervalos inferiores a 10 anos do Amoco Cádiz até ao Prestige 330 mil toneladas de crude ou heavy fuel oil foram derramadas e milhares de vidas foram perdidas nas águas europeias porém a resposta da Europa foi sempre com mais e mais regulação até que com o Prestige aprendeu-se a lição e surgiu a necessidade de fazer uso das tecnologias em prol da eficaz ação das autoridades sobre os riscos do transporte marítimo substandard e foi a esse desafio que a Agência Europeia de Segurança Marítima e a Comissão Europeia entregaram à Glint foi necessário desenvolver tecnologia que integrasse dezenas de fontes de informação sobre navios e com recurso a eficazes metodologias de gestão de risco identificar navios e companhias em risco pondo os recursos humanos e materiais das autoridades ao serviço de um apertado controle da segurança marítima dos mares e oceanos europeus é com orgulho que anunciamos que desde janeiro de 2011 que todos os portes da Europa Canadá e Rússia utilizam tecnologia made in Portugal monitorizando permanentemente 90 mil navios 20 mil companhias de navegação que no dia a dia transportam 70% do comércio europeu eu terminaria aqui este case study não fosse o disputar do Costa Concórdia e das 32 vidas que nele se encerraram imagens como esta levam-nos a questionar se fizemos efetivamente tudo o que poderíamos ter feito não podemos esperar resultados diferentes quando fazemos sempre as mesmas coisas na verdade acidente após acidente soubemos regular e tornar a ação das autoridades cada vez mais eficaz mas na realidade não temos contribuído para resolver as verdadeiras causas que deram rumo às tragédias este é o novo designio da Glint e também o tema do meio case study que vos apresenta a seguir sabemos que a esmagadora maioria das tragédias que assolaram os mares e oceanos deveram a fatores humanos hoje estamos a bordo dos navios mercantes é lá que é lá que os problemas têm de ser resolvidos é lá que a tecnologia tem de ser posta ao serviço dos homens para reduzir o potencial de erro humano com um forte investimento em investigação e desenvolvimento a Glint conquistou a sua posição entre os melhores hoje somos parceiros de duas das mais prestigiadas sociedades classificadoras europeias falo da Germania e Charloid e da DNV somos também parceiros da Intermanager a Associação Internacional de Indústria do Ship Management é com estas entidades que cooperamos no desenvolvimento de metodologias e tecnologias que procuram aumentar a competitividade da indústria e simultaneamente reduzir os riscos e os impactos dessa indústria na perda de vidas património ou danos no ecossistema marítimo este é o designio da Glint e é um designio que acreditamos que tem de ser o designio português muito obrigado muito obrigado Hugo extraordinariamente interessante compreender aqui que tivemos uma apresentação que foi sobre portos e logística esta foi sobre transportes marítimos logo já há duas cadeias de valor diferentes da economia do mar a que se ligam as tecnologias da informação e da comunicação um aspecto também interessante a realçar é que o trabalho da Glint que tem como eu disse uma direção digamos virada para o negócio da economia do mar ser para exportação portanto para produtos que são vendidos para o estrangeiro e não para o mercado nacional português é muito importante que as TICs em Portugal não pensem na economia do mar portuguesa apenas mas que pensem que a economia do mar é uma economia europeia e uma economia global daria agora a palavra ao Gonçalo Magalhães Colasso CEO10RI em Portugal que tem também desenvolvido com a sua empresa uma série de programas de posicionamento geográfico para a expansão de atividades marítimas nomeadamente também ligadas com portos Gonçalo Obrigado Muito bons dias Falar de sistemas de informação geográfica e do mar em 5 minutos é um grande desafio em todo caso não posso deixar de agradecer mesmo correndo o risco de perder algum tempo este honroso convite que é com muito gosto que aqui estou para falar perante uma tão ilustre audiência Bom, o que é que se fala o que é que são os sistemas de informação geográfica? Como sabemos e sabemos desde Aristóteles não é possível pensar sem fantasma isto é sem termos uma representação da realidade nos sistemas de informação geográfica são hoje a mais perfeita representação da realidade a que podemos ter acesso e aquilo que como dizia o nosso Leonardo Coimbra o homem é livre porque entre a sensação e a ação interpõe o pensamento e aquilo que nos permite pensar de facto sobre a realidade vou isto ilustrando com um exemplo simples nós temos aqui uma previsão meteorológica isto é um exemplo real foi feito na altura para o distrito de Santarém para o governo civil de Santarém temos aqui os sensores da poliviosidade temos um modelo de geoprocessamento e temos aqui aquilo que se prevê que seja que venha a ser a área alegada no final nós sabemos o que é que resultou e que comparando o que era planeado com o que resultou nós podemos calibrar o modelo e portanto vamos vamos a ser capazes de modelar a própria realidade em relação ao mar nós temos aqui várias representações eu assinto sobretudo estas que isto tem a ver com o Rainbow e isto é para uma homenagem à extensão da plataforma continental que é o projeto mais extraordinário em que nós estamos envolvidos desde pelo menos enfim a exploração da África também nos permite ter uma consciência do que somos e se nós olharmos para o mapa aqui está acentuado as áreas SAR e a ZEE nós percebemos facilmente que o Atlântico é um Atlântico lusófono temos múltiplas possibilidades aqui são aquilo que se chama METOC que é a previsão meteorológica e oceanográfica aqui que é uma previsão das áreas SAR também para fazer busca e salvamento e aqui é um pequeno projeto que foi desenvolvido em conjunto com o Instituto Hidrográfico há uns anos atrás que se chama Mission Impact Diagram isto é eu sei em determinado ponto se posso ou não realizar determinada operação de acordo com o vento a altura do mar etc múltiplas situações este foi um projeto pioneiro a nível mundial apresentado nos Estados Unidos e muito elogiado porque nem os Estados Unidos não é nada equivalente e eu posso ter isto aqui também por exemplo para perceber que são as áreas de maior probabilidade por exemplo num ataque de pirataria tem múltiplas aplicações no caso isto é um protótipo que nós desenvolvemos para mostrar como é que fundamental termos um licenciamento de espaço marítimo portanto partindo do POEM nós temos aqui todo o processo que está perfeitamente integrado para que as pessoas saibam o que podem que áreas é que estão para serem licenciadas e depois acompanhar todo o processo de licenciamento e nós não nos podemos esquecer temos sempre uma brutalidade de entidades que estão envolvidas em todos os processos de licenciamento finalmente o projeto que já aqui foi referido que é um também pioneiro a nível mundial em que tivemos a colaboração da Indra e da AG Strategy que é para o Porto Sines tem aqui o caso de podermos até manualmente otimizar a alocação dos navios nos cais temos aqui uma parte de segurança em que eu por exemplo se tiver uma uma fuga de gás sei perfeitamente como é que vai ser a expansão da pluma posso determinar quais são as áreas de maior ou de menor risco para poder ir de um ponto A ao ponto B inclusivamente através do cartão único portuário eu sei exatamente quem são as pessoas que estão onde se tiver que as ir socorrer enfim em 5 minutos não se pode falar muito mais muito obrigado pela vossa atenção Muito obrigado muito obrigado Gonçalo Magalhães Colasso para a sua apresentação eu há pouco tempo tive a oportunidade de ter ido digamos à torre que não é torre aos comandos de controle do Porto Sines e é de facto impressionante ver o que é hoje em dia a aplicação das tecnologias da informação e da comunicação a um sistema portuário como o de Sines onde se vê efetivamente todo o posicionamento marítimo todo o funcionamento da general única portuária é de facto extraordinariamente impressionante e orgulha-nos de saber que isso tudo foi desenvolvido aqui em Portugal e agora para terminar este painel eu daria a palavra ao Ricardo Maia que vem em nome da Critical Software apresentar no fundo a estratégia que a Critical Software já há alguns anos a esta parte desenvolveu especificadamente para a economia do mar Ricardo muito bom dia a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer à PDC o convite que me endereçou e dizer que para mim é um prazer estar perante esta audiência apresentar um pouco da experiência da Critical nesta área nesta apresentação irei mostrar como com passos muito concretos e com determinação a Critical Software está a tirar partido da chamada economia do mar o envolvimento da Critical em projetos relacionados com o mar remonta praticamente ao seu início com projetos na área da defesa e segurança e com projetos de observação de terra mas foi mais recentemente no final de 2009 que traçámos uma estratégia que precisava consolidar uma oferta para esta área nomeadamente agregando um conjunto de competências que estavam em diversas áreas da Critical mas também complementando a nossa oferta de serviços com produtos específicos para essa área segui-se então a implementação dessa estratégia onde passo a passo envolvendo uma rede de parceiros com um enorme conhecimento do domínio do mar desenvolvemos soluções criando uma oferta muito forte para esta área tivemos o lançamento do nosso primeiro produto resultante desta estratégia em março deste ano e estamos a ter da parte do mercado um reconhecimento muito, muito grande Como referi o primeiro passo desta foi a definição de uma estratégia optámos por uma abordagem muito ágil e muito pragmática identificámos áreas dentro dos vários setores do mar com potencial crescimento olhámos para a nossa oferta e para as nossas competências identificámos aquilo que poderiam ser vantagens competitivas e assim definimos áreas de investimento em seguida começámos a operacionalizar essa estratégia operacionalização essa que envolveu diversos testes ao mercado para precisamente garantir que aquilo que estávamos a desenvolver correspondia às reais necessidades do mercado e começámos então uma dessas áreas para onde começámos foi a energia tirando partido da tecnologia que durante anos desenvolvemos para o setor aeronáutico iniciámos um projeto de conversão dessa tecnologia para a monitorização de infraestruturas eólicas nomeadamente torres e aerogeradores que quando estão no offshore têm efetivamente requisitos de manutenção muito mais elevados iniciámos igualmente um outro projeto de consolidação para uma área que chamámos os setores de suporte que tem tudo que é tudo que está relacionado com o ambiente a segurança e também a salvaguarda da vida humana no mar eu gostaria de falar um pouco mais deste projeto tendo em conta que tais setores de suporte são decisivos e estarão sob enorme pressão numa economia de mar pujante tendo em conta que dentro da critical software temos várias competências que podem ser utilizadas neste contexto específico e acima de tudo tendo em conta que o desenvolvimento tecnológico que tem acontecido nos últimos anos muito rapidamente pode dar uma muito boa resposta a velhos problemas destas áreas decidimos que esta era uma área que efetivamente tínhamos que apostar é claro que sabemos de tecnologia mas certamente não seremos especialmente conhecedores do domínio marítimo e assim resolvemos lançar o desafio a quem efetivamente percebe destas áreas no caso específico a marinha portuguesa e estamos a desenvolver em parceria com a marinha portuguesa então o Oversee o Oversee é a nossa joia da coroa e nós pretendemos que seja a melhor plataforma do mundo nesta área desde a definição da estratégia no final de 2009 temos percorrido um caminho que muito nos orgulha fruto desse desafio que lançámos à marinha assinámos em março de 2011 um protocolo para o desenvolvimento de tecnologia com aplicação no domínio marítimo e já no final desse ano tínhamos em fase de validação operacional no centro de busca e salvamento aqui em Lisboa uma versão do Oversee já em março deste ano numa conferência da especialidade num evento da especialidade lançámos então o nosso primeiro produto a nossa primeira versão deste sistema dedicado precisamente à busca e salvamento desde então temos tido um trabalho comercial muito intenso com participação em diversos eventos tanto aqui na Europa como no Brasil em Singapura e como fruto desse trabalho comercial muito intenso temos neste momento uma carteira de oportunidades muito interessante que vão desde a América precisamente à Nova Zelândia estes bons resultados dão-nos ainda mais alento e determinação para continuar aliás a nossa visão é que este é apenas o início de uma longa mas frutuosa caminhada e a aquacultura será então uma das nossas próximas áreas de investimento penso ter deixado aqui um bom exemplo de que como com ambição e determinação é de facto possível tirar partido do enorme potencial associado ao mar que todos reconhecemos ter enquanto nação muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado eu penso que tivemos aqui vários exemplos que ilustram bem como mesmo no setor existe no setor das TICs existem já empresas que descobriram a economia do mar e que fazem negócios na economia do mar é francamente eu acho que é francamente importante de alguma forma distinguir estas empresas nós vivemos num país que é um país em que efetivamente normalmente há uma grande dificuldade em ver aquilo que ainda não existe em dar o primeiro passo em ter a visão do pioneirismo e de alguma forma todas estas empresas nas suas áreas têm essa visão e por isso para elas lhes pedia mais uma vez um grande aplauso muito obrigado Muito obrigado depois deste enquadramento eu peço agora aos oradores desta sessão o favor de subirem ao palco lembro que são António Nogueira Leite António Vidigal Gonçalo Quadros e João Farinha Franco o moderador desta sessão é o Paulo Baldaia que naturalmente fará as apresentações mais pormenorizadas dos oradores Tudo postos? Então eu peço a vossa atenção para o Paulo Baldaia moderador desta sessão Muito bom dia a todos eu queria começar por agradecer o convite que me foi feito com os congressos da APDC há muito que deixaram acontecer apenas um encontro anual de empresas ligadas ao setor e o congresso da APDC é sempre esperado todos os anos pela comunicação social e julgo também pela economia de uma forma geral porque vai marcando tendências de debates que são absolutamente necessários fazer para que Portugal possa desenvolver-se e no momento de crise como aquele em que vivemos um evento que traz exemplos pela positiva como acabamos de ouvir é um evento que nos faz a todos pensar que há soluções que nos compete a nós todos trabalhar para que o país tenha sucesso dizer também que a TSF a propósito do mar desenvolveu ao longo de seis semanas um ciclo de debates e apresentação de casos de sucesso na antena da TSF num ciclo a que chamamos Mar de Negócios e desde cedo até porque com certeza só uma pequena pausa ouve-se melhor ouve-se melhor bom são tecnologias já um bocadinho atrasadas vocês têm que trabalhar para haver micros que funcionem sempre e que não tenham estes fios todos e esta caixa é a altura de começarem porque isto utiliza-se todos os dias há conferências todos os dias as rádios e as televisões têm que fazer debates e portanto se alguém quiser começar a trabalhar nesta área com certeza que vai ganhar dinheiro porque isto acontece muitas vezes eu dizia que a TSF no momento em que se preparou para fazer o Mar de Negócios que durou seis semanas até porque o Tiago Pita e Cunhas estava também connosco que foi o chairman desse ciclo de conferências muito cedo chegamos à conclusão de que abordando a TSF durante seis semanas vários setores do mar fazia sentido deixar de lado a STIC na conferência que realizámos a semana passada embora embora na antena as empresas de tecnologia de informação e comunicação estivessem presentes como todas as outras mas a TSF achou que se devia associar à PDC dar todo o apoio para que o Congresso fosse falado antes e no momento em que ele acontece e portanto queria agradecer o convite à PDC e dizer que é com muita honra que a TSF está associada a este Congresso para este debate vocês conhecem as pessoas que aqui estão mas eu vou apresentá-las António Nogueira Eleito Vice-Presidente Executivo da Caixa Geral de Depósitos o António Vidigal Diretor-Geral do Grupo EDP EDP Inovação o Gonçalo Quadros co-fundador e chairman da Critical Software e o João Franco o administrador do Porto de Sintes eu começava pelo João Franco exatamente para lhe perguntar o Porto de Sintes é hoje visto como um Porto que se desenvolveu muito que procurou muito a STIC o que é que tecnologias de informação e comunicação contribuiu para que o Porto de Sintes seja o sucesso que é hoje Ora bem então ouço em primeiro lugar os meus cumprimentos à direção da PDC e ao Presidente do Congresso e também aos meus colegas do debate e a todos os participantes naturalmente procurando responder de uma maneira sintética diria que até porque houve a intervenção quer da Catarina Henriques quer do Gonçalo Manguinhos que tanto falaram de Sintes que já me tiraram uma boa parte do que teria para dizer eventualmente em todo caso ao nível da administração da empresa compete dizer que sendo Sintes o maior porto nacional o nosso objetivo é continuar a crescer temos crescido muito significativamente ao longo destes últimos anos e o nosso objetivo é continuar a crescer até porque há aqui uma perspectiva próxima em 2014 que é a abertura do canal do Panamá que vai determinar um aumento de fluxo marítimo de mercadorias agora da costa oeste dos Estados Unidos para a Europa e isso vai significar uma maior utilização um maior mercado para Sintes fatalmente como há só três portos na Europa que são capazes de fazer de hub dos grandes navios do extremo oriente e acrescendo a isto que são Félix Estão Roterdão e Sintes se acrescermos a isto o incremento do movimento que virá da costa oeste dos Estados Unidos aí com navios que não passarão dos 12 mil teus mas em todo caso já navios muito grandes e teremos portanto um crescimento fatal se não houver para aí uma calamidade qualquer que esperemos que não um crescimento fatal muito significativo adicional em Sintes tendo a noção de que para continuarmos a ser competitivos e continuarmos a poder crescer num mercado muito exigente é preciso dar boas condições de celeridade de qualidade do serviço e de custos para o operador ou seja as novas tecnologias permitem-nos nomeadamente no caso da janela única portuária que aqui foi referido que é uma das vertentes da introdução das tecnologias lá no nosso porto de Sintes permite que um navio antes de chegar dois dias antes de chegar aproximadamente já tem toda a documentação tratada de forma a que quando chega possa imediatamente começar a operar isto significa e à saída o mesmo o que significa é uma redução de cerca de um dia e meio que seria o tempo de paralisação do navio a aguardar a documentação que se poupa ao operador isto porque cada dia de paralisação são muitos milhares de dólares e isto é uma forma de embaratecer sem baixar tarifário e sem baixar sem reduzir receita nossa é uma forma de embaratecer a operação e facultar uma melhor qualidade de serviço pronto outro exemplo possível é no que respeita à capacidade de organizar a gestão do espaço nocais de utilização dos navios com o crescimento que há pouco referi do mercado do transporte marítimo é previsível e está já a suceder que haverá uma maior utilização das instalações portuárias dos cais da costagem nomeadamente e das bacias de manobra daqui resulta que é indispensável cada vez mais um software de utilização da melhor maneira possível desse espaço no tempo para ganhar o máximo de utilização possível e isso consegue-se também com estes meios portanto muito cruamente nós não somos uma empresa de comunicações obviamente o Porto Sines não é uma empresa de comunicações mas é uma empresa que precisa desesperadamente de boas comunicações e adotámos-las e estamos a adotá-las e continuaremos a adotá-las não por interesse de marketing não por interesses de imagem mas por um interesse muito egoísta que é ganhar negócio isto muito assumidamente e para isso contamos com os nossos parceiros que já foram referidos e que têm vindo aqui a colaborar connosco muito ativamente para já era o que eu a título de introdução poderia dizer muito obrigado nós temos aqui uma empresa portuária temos um banco temos uma empresa uma companhia de energia e temos uma uma empresa uma TIC isto pode parecer que não tem nada a ver com nada mas é fácil de perceber que estão aqui dois clientes um fornecedor e um financiador e portanto eu ia a um cliente de TICs fazer também uma pergunta aberta tentar perceber designadamente no projeto Windflot em que é que a componente de TICs é importante ou mesmo definitiva neste caso para o sucesso de de energia offshore para ir buscar ao vento a energia que precisamos em terra também começar por dizer o grande prazer que tenho a estar aqui portanto as comunicações e as TICs e também são duas das minhas paixões portanto tenho aqui muitos amigos na sala já tenho alguma idade lembro-me que tive uma intervenção no primeiro congresso da APDCA há 22 anos e tenho mantido sempre uma grande ligação portanto ao setor o que é que eu acho acho que as TICs e as pessoas que aqui estão têm uma enorme responsabilidade portanto em ajudar o país a dar a volta e a energia portanto eu penso que é uma aposta excelente porque a energia portanto há oportunidades quando há disrupções e a energia neste momento está numa disrupção a passar do sistema clássico a energias fósseis para energias renováveis e isso vai colocar imensos problemas e eles têm de ser resolvidos pelas TICs vantagem para Portugal portanto Portugal tem feito um caminho excelente portanto a energias renováveis e construiu uma marca excelente que se calhar é até melhor do que a realidade uma das coisas que me deu mais prazer no último ano foi ter tido a oportunidade de estar numa conferência que hoje é referência a energias renováveis que é a ARPAE em Washington para a minha grande surpresa o melhor discurso foi do Governator do Schwarzenegger que pôs uma sala maior que esta de 4 ou 5 mil pessoas de pé no discurso e numa frase que ele fez disse o seguinte numa das frases que fez fez o seguinte e eu garanto-vos que a Califórnia não está atrás de Portugal no que refere às energias renováveis portanto é uma responsabilidade e o desafio que ponho à sala portanto é quando for dentro de 3 anos quando voltar lá que não tem sido e todos os anos ouça o Governator dizer que temos de caminhar muito para não nos atrasarmos mais em relação a Portugal porque é que as energias renováveis são uma aposta portanto para já é uma aposta para mim excelente porque não poluem portanto é uma preocupação toda a gente nós não podemos deixar um país um mundo melhor do que recebemos e por outro lado são à escala humana portanto inesgotáveis portanto é uma aposta excelente mas como não há bela sem senão tem ali um pequeno problema portanto é que são volatas intermitentes portanto o vento não sopra quando ou o sol não estão quando nós temos os maiores consumos e é um bocadinho já a technicality mas há aqui as leis portanto as leis da física obrigam a que em cada instante a potência gerada seja igual à potência consumida isto é nós não damos por isso mas se ligamos ou desligamos uma luz há automatismos ao longo de toda a rede elétrica da Europa que têm de atuar para manter o balanço o que quer dizer que quando há uma energia como a renovável que é volata e intermitente ou se põe muito pouca nos sistemas ou se queremos pôr muitas temos de arranjar uma nova inteligência para adaptar uma coisa à outra nós em Portugal temos imensa energia renovável e tenho orgulho de dizer que por exemplo a EDP é o terceiro operador no mundo de energia eólica o segundo nos Estados Unidos portanto temos uma boa base de desenvolvimento a EDP passa aqui a presunção portanto acho que é uma boa empresa para levar uma série de empresas novas portuguesas para o mundo nestas novas tecnologias e agora qual é a questão que se põe nós já construímos nós já construímos quase toda a energia portanto não vamos no fundo em Portugal e na Europa portanto já construímos portanto os melhores sítios para a energia eólica por exemplo portanto em terra se nos lembrarmos que o oceano é 71% da superfície da terra temos uma área imensa portanto quase indisgotável para pôr novos sistemas qual é o problema que se põe portanto é que temos de ir para águas profundas águas profundas portanto temos de pensar em sistemas que sejam flutuantes para lá de 40 metros de profundidade não é razoável portanto colocar sistemas ancorados ao fundo não podemos pôr isso a 200 metros 300 metros de profundidade foi nesse sentido que a EDP desenvolveu com um conjunto de parceiros portanto portugueses portanto internacionais um sistema que se chama o Infloat que referiu que é o primeiro sistema no mundo que permite colocar uma turbina de tamanho real portanto nós construímos um protótipo de 2 MW desde dezembro do ano passado que o sistema está a operar com perfeitos resultados portanto e tem alimentado se esta sala tem capacidade para 1500 pessoas tem alimentado de energia o país portanto desde há um ano as casas de uma sala portanto equivalente a esta de 1500 casas desde há um ano tem com resultados perfeitos alimentado o país porque é que isto é um desafio para a STIC por várias coisas que aqui foram colocadas portanto primeiro que tudo primeiro que tudo portanto porque nós vamos ter de construir portanto estes sistemas nos sítios onde haja mais vento no mar há mais vento mas não em toda a parte e nós estamos à procura sempre de sítios em que haja mais de 3500 horas equivalentes aqui no continente nós ter um de 3000 horas já é muito bom no mar podemos arranjar 3 ou 4 mil horas portanto sistemas de observação os tais sistemas que foram aqui apresentados sistemas geográficos sistemas de monitoração permanente portanto são fundamentais para isso portanto é uma primeira aposta segunda é que quando nós estamos a pensar portanto em colocar mais energia portanto renovável eólico ou solar na Europa vamos ter de construir portanto uma verdadeira internet da energia portanto a internet portanto foi um campo que deu um salto nos últimos 10 anos ou 15 anos extraordinário e que mudou a nossa forma de viver eu pessoalmente acredito que a próxima vaga portanto são as smart grids a internet da energia que vão mudar totalmente a forma como nós nos relacionamos com a energia qual é a vantagem para esta sala e para os empreendedores que aqui estejam é que desenvolver sistemas neste espaço não existe muito dinheiro nós temos tido startups que arrancam com pouco dinheiro só com muita cabeça são as tais empresas de garagem tipo Microsoft ou Google ou Apple portanto que haverá que reinventar no espaço da energia elas no fundo justificam-se pelo que quando há muita energia renovável nós temos muita energia renovável temos a capacidade de desenvolver aqui indústria do tipo Windfloat que junta tecnologia de informação com tecnologia metal ou mecânica que tem em si a capacidade para refazer a nossa indústria naval que neste momento está pelas ruas das amarguras como nós sabemos só para verem os números na construção do protótipo no fundo nós trabalhamos tanto em Severo de Voga e na Ligenava em Setúbal ocupámos 200 pessoas durante o ano de fabrico se lançarmos agora a segunda fase que são 27 MW é um primeiro parque do mundo offshore de águas profundas nós vamos ocupar 2 mil pessoas mais de metade deles altamente especializados temos já em curso doutoramentos em torno desta tecnologia e não é uma coisa que fazemos para entre aspas impingir mais energia eólica cara ao país a EDP Correpsol que é o nosso parceiro neste projeto ganharam uma concessão na Escócia portanto de mais de 2 mil MW e grande parte dessa concessão está em águas superiores a 60 metros de profundidade portanto esta tecnologia é uma tecnologia que tem um cliente e que no fundo poderá ser fabricada aqui estes sistemas são flutuantes podem ser rebocados de Portugal para qualquer sítio no mundo podem voltar a Portugal para ser reparados e eu acredito que têm em si a capacidade de fazer o país e em torno disto tudo são tiques toda esta logística de manter de levar de escolher os sítios depois em operação adaptar o seu funcionamento ao funcionamento do diagrama de cargas do país tudo isto são tiques que as pessoas que aqui estão têm a capacidade para inventar Muito obrigado António Vidigal uma intervenção com muita informação útil espero que haja aí muitas empresas a tomar nota do que precisam de fazer porque a EDP será com certeza um grande cliente e poderá ajudar muitas pequenas empresas a desenvolverem se perguntam a Critical está há muito tempo Gonçalo Quadros já a olhar para o mar e faço também assim uma pergunta aberta para nos explicar qual é a aposta da Critical nesta área que potencial é que vê aqui e se prevê em trabalhar noutras áreas para além daquelas que estão a trabalhar neste momento Muito obrigado Paulo eu queria também agradecer o convite à PDC Sr. Presidente por estar aqui é um prazer e é um orgulho poder falar um bocadinho do que é a nossa visão dignadamente no setor do mar a Critical talvez seja interessante referir nasceu num setor muito pouco óbvio em Portugal que é o setor espaço aeroespacial seria muito mais óbvio termos nascido num setor como o mar nascemos nesse setor e o nosso percurso é um percurso típico de uma spin-off universitária pessoas que estavam a desenvolver uma determinada competência de tecnologia na universidade e que resolveram abraçar um projeto empresarial fizemos como digo o setor espaço o setor aeronáutica e defesa eram as áreas de intervenção onde nós começámos mas aquilo que nós produzimos é software software é de facto uma ferramenta muito plástica permite com alguma facilidade abordar diferentes problemas e procurar é uma ferramenta muito interessante para se poder procurar de forma ágil novas soluções para uma empresa que faz software para uma empresa TIC mais genericamente a capacidade de olhar para o futuro e de desenvolver hoje o que são os ativos distintivos ou o que serão os ativos distintivos no futuro é muitíssimo relevante nós vivemos em ecossistemas com ciclos de desenvolvimento muito curtos tudo muda muito rapidamente eu sou licenciado há já não sei há uns 30 anos e hoje se quisesse voltar a fazer engenharia aliás na crítica se eu me aproximar das equipas de engenharia enxutam eu não consigo acrescentar grande valor as coisas mudaram e mudam sistematicamente mas de facto nós sempre atentos ao que há maneira de maximizar a nossa capacidade de dar riqueza temos que ser capazes de o fazer sermos mais competitivos e mais produtivos sempre procurámos perceber qual eram que novos usos podíamos dar às tecnologias ou às competências que íamos desenvolver designadamente no setor espaço ou no setor aeronáutico ou no setor da defesa e tínhamos muito interesse designadamente em sair dessa área mais militar para uma área mais civil porque era muito importante para nós globalizarmos-nos e as áreas civis eram um bocadilhos dos parceiros civis em setores como as telecomunicações ou como a energia eram muito importantes para nós podermos dar esse passo bom nós com alguma regularidade olhamos para a nossa estratégia vimos em que áreas é que é que é que é que devemos apostar certos de que podemos ser muito bem sucedidos hoje e amanhã dados os setores onde nós estamos desaparecendo portanto temos que estar muito conscientes disso e termos a capacidade de nos reinventarmos e de olhar para o futuro e o setor mar aparece de forma muito óbvia já há alguns anos atrás numa das nossas reuniões estratégicas e foi aí que estabelecemos um plano que aliás o Ricardo apresentou muito bem há uns minutos atrás porque é que apostámos no mar enfim eu diria por três razões óbvias porque constatámos que algumas soluções tecnológicas algumas competências que nós tínhamos desenvolvido no setor aeronáutico e espaço curiosamente tem uma aplicação quase direta em problemas que nós enfrentamos no mar o setor espaço porque a observação da terra a observação de uma extensão tão grande de 60 e tal por cento como o António dizia é mar há muita atividade no mar é preciso perceber o que é que lá acontece é preciso ter informação sobre o que está o que vai ocorrendo por lá e portanto toda a tecnologia que tem evoluído muito na área da observação da terra satélite e por aí fora tem uma óbvia utilização mas no setor aeronáutico porque de facto nós concluímos muito rapidamente enfim só para dar estes dois exemplos de que alguns desafios que alguns construtores de equipamentos aeronáuticos estavam a enfrentar a manutenção é muito cara e portanto era preciso otimizar a manutenção que aliás resultou da mudança de um paradigma que aconteceu no setor aeronáutico os fornecedores designadamente helicópteros deixaram de vender helicópteros ou equipamentos passaram a vender horas de voo portanto a manutenção dos equipamentos ficavam do lado dos fornecedores dos equipamentos e portanto eles queriam otimizar e não querem desmontar um helicóptero para mudar o rotor se não for mesmo importante mudar o rotor e portanto tem que ter informação tecnologia para perceber exatamente o que é que está a acontecer ali e se é ou não é necessário mudar o rotor e não mudar se não for necessário é a mesma coisa que acontece nas tecnologias offshore são torres são estruturas que estão longe que estão sujeitas a um enormíssimo stress mecânico climático por aí fora que são infraestruturas críticas nós dependemos delas a nossa energia etc portanto tem que estar operacionais sempre mas que temos que otimizar a manutenção e portanto essas tecnologias e esse tipo de competências podem ser transportadas exatamente por esse contexto e foi isso que nós fizemos portanto a primeira razão era nós percebemos que havia um contexto onde podíamos aplicar competências de tecnologia que já tínhamos desenvolvido a segunda razão é que o mar é um mercado gigantesco e o mar é a nossa saída eu acredito nisto piamente portanto isso também influencia obviamente a visão da empresa onde eu estou e que eu influencio o mar é o nosso relativo o mar é que nos há de sair nos há de diferenciar da situação negra que hoje estamos a viver sabemos que os transportes hoje uma porcentagem enormíssima se faz através do mar mas sabemos que há uma enormíssima pressão em relação a recursos recursos naturais recursos energéticos como já foi falado recursos alimentares e é no mar que nós vamos encontrar respostas aos enormes desafios que a humanidade está e vai enfrentar e Portugal tem essa benção que é ter esta plataforma marítima que de facto tem portanto esta foi a segunda razão a ver nós acreditamos que há de facto uma oportunidade em termos de capacidade de riqueza muito importante e depois há uma terceira razão houve uma terceira razão que é uma razão decisiva e muito importante que é a nossa relação emocional com o mar já foi referida aqui várias vezes é facto estranho mas quando nós vamos a um sítio qualquer lá fora toda a gente nos vê como grandes especialistas e sabedores do mar e nós aqui dentro sabemos que não é assim não é isso que eu sinto nós sabemos muito pouco sobre o mar porque raio as pessoas olham para nós só pelo facto de sermos portugueses não é nos dizem estes tipos sabem tudo sobre o mar são gás fantásticos malta fantástica em relação ao mar é uma coisa estranha é curiosa porque sabe que isso não corresponde à realidade isto tem a ver com uma certa com algo que vem da nossa história que está na nossa cultura que está na e que no fundo nos relaciona muito especialmente com o mar há uma relação emocional com o mar ora uma empresa como a nossa tem que ser capaz de superar todos os dias nós vivemos em regimes e em mercados combatemos competimos muitíssimo agressivos esta componente emocional esta relação que nós temos com isto com o mar que pode ser um propósito pode ser uma causa é assumida como tal eu diria por um português é talvez uma oportunidade para nós nos superarmos e sermos muito melhores que os outros e portanto estas três causas competências que já tínhamos uma oportunidade de mercado que me parece absolutamente fantástica que está aí e que parece que se vai inesoravelmente acontecer e depois esta relação tem a ver com o que é Portugalidade tem a ver com o que é que nos admite ou faz acreditar que nós nos podemos ultrapassar em tudo que tem a ver com o mar foram as razões porque nós decidimos ter uma estratégia muito clara no mar e temos feito um investimento já há três ou quatro anos para desenvolver que a tecnologia vai estar Obrigado Gonçalo Quadros António Nogueira Leite há uma ideia de que o mar está a voltar à mentalidade dos portugueses estamos a falar muito mais de mar do que falávamos há uns anos atrás há poucos anos mas eu lembro-me na conferência da semana passada sobre o mar de negócios Daniel Vessa dizia uma coisa que por muito que nos custe pode ser verdade que é nós não podemos obrigar a velhinha a atravessar a rua só porque queremos fazer uma boa ação como está do lado da banca do financiamento minha pergunta é há procura de financiamento junto da Caixa Geral de Depósitos para negócios do mar para tiques ligadas que querem estar ligadas ao mar Eu em primeiro lugar queria agradecer o convite para aqui estar é com muito gosto que volto a um congresso da PDC como nós sabemos a atividade do mar e as atividades ligadas ao mar embora Portugal não seja hoje uma potência nem marítima nem marinha são tem uma expressão relativamente pequena na economia portuguesa estamos a falar ainda no outro dia vimos um estudo apresentado pelo Tiago Piti Cunha estamos a falar tudo somado num turnover de 4 mil milhões de euros que pode subir para uns 7 ou 8 num horizonte de meia dúzia de anos portanto estamos a falar em algo que é muito importante no plano estratégico mas que tem e é bom que também tenhamos essa consciência que tem uma dimensão económica relativamente reduzida e portanto eu penso e aliás anteriormente a estar na caixa fui presidente da associação Oceano 21 Cluster do Mar nós tínhamos a noção clara e por isso é que estávamos a investir o nosso tempo colaborando nessa atividade exatamente porque achamos que há um enorme potencial para a economia portuguesa ele não se materializa é de imediato mas de imediato há negócio e muito negócio já há porque nós devemos não nos podemos esquecer que estamos a falar não é apenas algo que nós infelizmente ainda não fomos bem sucedidos não é extração de petróleo de um qualquer pré-sal não é extração de gás natural da nossa plataforma continental apenas mas estamos a falar em coisas como aquacultura como processamento de peixe como pesca estamos a falar em coisas como a utilização da nossa localização geográfica a geografia é muito importante como dizia há bocadinho o João Farinha Franco o Porto de Sines é o porto europeu mais próximo da zona em maior crescimento da economia mundial neste momento que é a Bacia do Pacífico através do canal do Panamá e com a sua duplicação estamos a falar numa expectativa de acréscimo de tráfego muito significativo numa altura em que o comércio internacional está a aumentar bastante e é um conjunto de outras atividades mais ou menos sofisticadas com mais ou menos glamour mas que representam somado hoje 4 mil milhões de euros e são financiadas agora o papel dos bancos não é tanto nomeadamente o papel da Caixa e eu falarei mais sobre a Caixa porque não gosto de falar embora toda a gente em Portugal fale sobre a Caixa geralmente a administração da Caixa não fala sobre os outros bancos um aspecto que eu gostaria de referir portanto referindo a nós próprios é que nós eu julgo que estamos neste momento somos de longe a instituição portuguesa mais bem dotada para apoiar este tipo de atividades e vou explicar porquê não falando no facto de termos o maior balanço essas coisas todas termos já limpo uma parte importante dos legacy costs mas exatamente porquê porque temos neste momento uma panóplia de produtos que é única em Portugal e que nos permitir digamos para todos os estádios do desenvolvimento das empresas em qualquer setor onde há uma componente importante de investigação e desenvolvimento há atividades em crescimento e há atividades maduras nós tínhamos uma área de capital de risco que funcionava muito como eu costumo dizer e com alguma enfim alguma alguma vontade como uma calçadeira de negócios públicos portanto basicamente os governos achavam olha vamos fazer uma fábrica aqui ou ali arranjamos um banco se não conseguimos arranjar um sindicato temos um banco que financia e como é preciso ter capital próprio para que as coisas avancem não basta ter financiamento tem que haver um balanço para além do lado direito tem que haver lado esquerdo e portanto o que nós vamos fazer é meus amigos investam aqui também e portanto há um conjunto de situações que são anómalas na banca em qualquer parte do mundo civilizado que é a mesma instituição financeira ser simultaneamente investidor e financiador e há circunstâncias que eu não vou dizer porque estão ligadas ao sigilo bancário mas que são públicas mas que eu não posso dizer em que temos a caixa é simultaneamente o maior investidor e o financiador e estamos a falar em coisas de centenas de milhões de euros não são trocos e portanto o que nós achámos foi isto não pode continuar quer dizer tudo tem que mudar para melhor esperamos nós e portanto algumas coisas nós podemos fazer relativamente fáceis e o que nós fizemos foi temos uma legacy em termos de investimentos que temos que gerar mas transformamos toda a nossa área de capital digamos de private equity e capital de risco e venture capital tudo numa sociedade que se chama caixa de capital que já existia basicamente dissemos a nossa preocupação daqui para a frente é ajudar a capitalizar as empresas portuguesas e como é que o fazemos não é investir diretamente porque se nós investimos então não devemos ter financiadores é permitindo que terceiros especializados possam eles investir diretamente nessas empresas e portanto nós deixámos de ser aquilo que uma linguagem do setor chamamos um GP e passámos a ser um LP um liquidity provider portanto gerimos a carteira do que temos e somos essencialmente um liquidity provider ou seja alguém que financia que investe em fundos de investimento geridos por sociedades setoras elas próprias com a expertise para atuar nos diferentes setores de atividade e devo dizer que entre as sociedades que nós já somos LPs há uma que tem claramente uma vocação de TIC que é a Patena enfim aqui não há sigilo bancário pode-se dizer e por outro lado também estamos em fase avançada de consideração de uma possibilidade de investimento como LP portanto como investidor num fundo de uma sociedade que tem tido uma especialização grande em tudo o que é aquacultura e outras atividades ligadas ao mar com um investidor conhecido mas como o negócio não está fechado não vou dizer quem é mas para estas atividades e tendo investido noutras sociedades nós temos 500 milhões de euros novos para investir como LPs nestas sociedades num portfólio de investimento entre direto que já tínhamos na carteira e indireto de 1,5 mil milhões há uma parte também que está disponível que é relevante e que está nesse universo que são pequenos tickets para muitas das empresas que podem surgir quer na área do mar quer nas TIs ligadas ao mar porque numa fase inicial nós devemos nós devemos financiar a atividade com capital e não com crédito bancário e portanto nós também temos para startups enfim um montante significativo mais 250 milhões de euros vamos continuar a apoiar e temos apoiado e estamos a trabalhar até com pessoas que estão aqui na possibilidade de investir diretamente mas num estado muito inicial portanto cobrir toda a panóplia de situações possíveis enquanto investidores não conflituando com a nossa atividade como criadores eu vou ser rápido mas agora gostava de explicar nós para além disso temos instrumentos que em Portugal só nós é que temos e que foram temos com e sem garantia mútua temos agora vamos ter com garantia mútua e já temos sem garantia mútua que são instrumentos que ajudam numa fase subsequente a que as empresas possam crescer e que basicamente são aquilo que aqui isto enfim é uma plateia profissional são instrumentos híbridos que tipicamente são financiamentos de médio prazo sem garantias bula de capital e juros com uma duração que quando as coisas correm bem são reembolsados de acordo com um presto abulsivo quando as coisas correm mal não é uma questão agora vamos sentar à mesa e negociar não quando as coisas correm mal já sabem que o financiamento se transforma em capital portanto é uma situação de quase capital é um produto híbrido é exatamente como um coco daqueles que se falam aliás é um coco exatamente daqueles que alguns dos bancos neste momento têm para a sua capitalização e que permite alguma estabilidade de fundo de maneio para as empresas crescerem quando as coisas correm bem é financiamento quando as coisas correm mal já sabem que nós temos convertemos em capital e vendemos imediatamente porque logo à partida não é para ficar no nosso portfólio portanto nós queremos ser financiadores essencialmente estamos por esta via a tentar resolver um problema importante da economia portuguesa que é pouco dinheiro para fases iniciais em que as empresas têm que ser financiadas essencialmente com capitais e depois capitalizar as empresas numa fase de crescimento porque em Portugal se há um problema grande nas nossas empresas é que elas não têm capitais suficientes para o seu desenvolvimento isto em regra é assim nós somos a economia em que as empresas são as mais descapitalizadas do ocidente da Europa e portanto temos essa função financiamento nós enfim temos falado pouco disso mas a Caixa já deu para setores concorrenciais este ano 2,6 mil milhões de financiamento novo portanto 2,6 mil milhões de financiamento novo não foi financiamento às grandes empresas dos setores de bens não transacionáveis não foi contar duas vezes financiamento que já tínhamos feito foi no financiamento 2,6 mil milhões e ainda vamos fazer pensamos uma parte importante porque o nosso objetivo para este ano é fazer aproximadamente 4 mil milhões o que significa que temos nessas empresas eu conheço algumas que estão na nossa carteira temos estaleiros navais temos empresas ligadas à área das TI's temos empresas temos alguma e isto é setor público temos algum financiamento a algumas entidades de operação portuária temos autoridades portuárias temos também centros tecnológicos que têm neste momento uma vocação importante na área da economia do mar eu não fiz a conta de quanto é que é mas nestes 2,6 mil milhões de novo financiamento e neste target de 4 mil milhões de financiamento novo à economia portuguesa há uma parte importante que foi para o mar é evidente que não financiamos situações de artificialmente manter vivas empresas que não têm viabilidade estejam ligadas ao mar à terra ao ar ou ao subsolo quer dizer isso não porque respeitamos muito o dinheiro dos nossos depositantes que é 90% do nosso balanço e também o dinheiro dos contribuintes que são os restantes 10% e portanto nessa matéria temos tido esse cuidado agora temos ao contrário do que por vezes se diz temos de facto colocado muito dinheiro na economia e muito dinheiro na economia do mar e em empresas próximas da economia do mar Muito obrigado António Guaraleito Gonçalo Quadros há pouco o António Vidigal estava a dizer que para fazer nascer uma TIC não é preciso muito dinheiro é preciso fazer boas cabeças e agora o António Guaraleito estava a dizer que a caixa está disponível para investir no momento em que as empresas precisam de crescer é esse o principal problema das TIC ligadas ao mar ou não as diferentes empresas de tecnologia de informação e comunicação o seu problema principal é o momento em que precisam de crescer e encontrar financiamento para isso Esse é um problema é claro que a Critical Software para falar da minha experiência em relação a esse assunto vale a pena introduzir o modelo de desenvolvimento que nós instalámos para desenvolver o projeto Critical nós temos uma empresa de serviços que é uma empresa que continua a ser atida pelos seus fundadores portanto conseguiu sempre gerar a riqueza para crescer e digamos que é um fiel positário do que é a estratégia dos fundadores o grupo onde eu orgulhosamente me incluo em relação ao nosso projeto portanto a empresa tem competências tem capacidade de entregar valor ao mercado deve gerar riqueza e essa riqueza foi colocada ao serviço de uma estratégia de desenvolvimento de um grupo que passa por encontrar com os nossos parceiros soluções tecnológicas que sejam interessantes que tenham potencial e escala no mercado global e fazer spin-offs dessas tecnologias gerar novas empresas atraindo boa gestão para as comercializar no mercado global portanto essa tem sido a nossa estratégia hoje temos seis ou sete spin-offs já criámos um fundo corporativo que nos ajuda a fazer isto funcionam como seed capital para fazer este aliás um da caixa está conosco também e portanto temos conseguido fazer esse percurso desta forma portanto na Critical Software nós temos utilizando toda a riqueza que geramos e canalizando para esta estratégia Critical Software temos conseguido fazer o caminho sem entrada de capital fora do que os fundadores colocaram no início e depois temos um conjunto de empresas como digo são seis neste momento que resultam spin-offs de tecnologia que foi desenvolvida dentro da Critical Software e que está no mercado e que essa sim precisa de temos o nosso fundo mas o nosso fundo serve para uma fase de desenvolvimento inicial das empresas e depois obviamente temos que criar condições para que as empresas possam atrair outros investidores capital de risco e que façam o seu caminho mas esse é sem dúvida nenhuma um desafio portanto o recurso financeiro é sem dúvida nenhuma um desafio para uma empresa de base tecnológica designadamente para uma empresa de base tecnológica portuguesa não há nenhuma dúvida essa é uma pressão nós temos vindo a jurídica com cuidado temos que ser rigorosos temos um plano que é ambicioso que é exigente do ponto de vista financeiro é preciso capital para conseguir fazer chegar uma ideia ao mercado e eu não quero ser lembranças faz parte da vida de qualquer empresa e de qualquer caminho mas uma boa parte dos mercados são investidos por empresas portuguesas que nos dizem por isso simplesmente não, nós em Portugal não nos queremos contaminar o vosso projeto pode ser o mais interessante do mundo não investimos em Portugal neste momento isto foi medido várias vezes portanto isso fez algumas portas enfim pronto vamos dar a volta vamos conseguir acho que temos conseguido temos conseguido alguns investidores não temos nenhum projeto neste momento ameaçado pois são projetos que nós percebemos podem andar mais depressa podem consolidar podem ser mais agressivos e quando estamos a falar em tecnologia é preciso de facto alguma agressividade e essa agressividade essa capacidade de nos desenvolvermos nos cinco continentes e nos espalharmos por tudo quanto é lado tem muito a ver com a capacidade de acedermos ao recurso financeiro ao capital ou não e portanto quando nós percebemos que pode haver alguma dificuldade somos mais cautelosos ao sermos mais cautelosos podemos estar a correr mais riscos mas isso é uma questão que nós temos que ser capazes de fazer uma coisa é certa nós percebemos que comercializar tecnologia ao ser bem sucedido e pior uma experiência que eu partilho para toda a audiência desenvolver tecnologia não é difícil não é aí que está a sabedoria nós temos montes de bons engenheiros que conseguem desenvolver tecnologia interessante e fazerem um produto que nos convença a todos principalmente alguns que gostam mais de tecnologia que ficam fascinados com isto ou aquilo o grande desafio é que depois comercializar a tecnologia já vá com ela no mercado e isso não é o engenheiro que faz tipicamente o engenheiro não está preparado para fazer isso tem que haver outras competências tem que falhar perceber o mercado tem que ter alguma arte em engenho tem que se criar como nós sabemos muitas vezes uma procura que não existe ou que não é óbvia tem que estar bem conectado estar bem relacionado tem que perceber quem é que decide etc isso faz-se recrutando pessoas tratando pessoas que são caras e que têm que ser pagas antes do produto estar a vender e para isso é preciso dinheiro essa é uma pressão que eu diria que hoje todo o setor tecnológico em Portugal designadamente o setor de produto e não o setor de serviços que é um grande problema nós temos que Portugal para se destacar na área da tecnologia tem que sair do setor de serviços e há muitas boas empresas no setor de serviços mas nós Portugal nunca pode competir por exemplo com a Índia não tem escala para competir com a Índia nós não podemos ir pela competição por low cost nós temos que ir pela área da especialização da inteligência da criatividade e para isso temos que apostar em produto em tecnologia e depois a gente pô-la no mercado como produto e não como um serviço e não há outra forma de fazermos isso sem inteligência obviamente sem engenharia sem pessoas qualificadas sem pessoas ambiciosas mas também precisamos do capital de recursos financeiros António eu queria só dizer um ponto que era na sequência do que estava a dizer o Gonçalo Guarles eu acho que a diferenciação é o caminho e a diferenciação implica um esforço de capital muito grande porque implica uma parte importante daquilo que vai ter de ser feito pelo menos estamos a falar em projetos que são startups ou próximos disso é situações onde nós não devemos financiar com crédito bancário temos que financiar com capital e esse aspecto é um aspecto que eu acho que é crucial e aqui põe-se a questão e aliás e foi para enfatizar o que disse e não para contrariar que eu pedi para falar é que aqui o que está em causa não é tirar dinheiro ao desenvolvimento a questão a questão é ter ter connosco o Smart Investor por exemplo quando como instituição financeira é evidente que acreditamos em alguém como o Gonçalo Guarles e como muitos outros que têm track record e que são pessoas que têm realizado obra com sucesso mas muitas vezes nas instituições financeiras e na Caixa certamente não temos nós não temos a expertise para em todos os setores saber como investir é por isso que em vez de investirmos diretamente passámos a ter connosco ou em algumas situações como na Startup Factory da Critical de alguma forma não se chama assim mas é como se fosse temos um Smart Investor connosco portanto nos ajuda a saber onde é que nós pomos o nosso dinheiro ou investimos em fundos ou generalistas ou especializados de pessoas que esses sim sabem onde é que vale a pena fazer esse esforço porque uma coisa é pôr dinheiro e ter capacidade de esperar com alguém que nos ajuda e que está ombro a ombro e que é um expert perto da área outra coisa é esta ideia de que vamos desenvolver a economia tirando dinheiro a rodos porque isso tem sido a economia portuguesa nos últimos 30 anos e estamos aqui e portanto nós estamos preocupados com volumes mas estamos muito preocupados em investir com alguém que seja realmente especialista e estas áreas seja a área do mar seja a área da energia muito importante seja a área das TI's são áreas onde há de facto gente com muita expertise e essa expertise não é financeira essa expertise é setorial e nós temos que juntar o músculo financeiro com a expertise setorial e era se referir a este ponto que há muito hoje em dia em Portugal criou-se esta ideia que se atirarmos dinheiro à bruta para as empresas o país se desenvolve temos que ser inteligentes porque dinheiro à bruta tem sido digamos nos últimos 30 anos então David sem prejuízo do que vai dizer deixe-me perguntar-lhe que papel é que pode ter uma companhia como a EDP com a dimensão que tem e com o facto de estar em muitas zonas do mundo para ajudar as TIC não só a crescerem como depois a internacionalizarem o seu próprio negócio era precisamente o ponto que eu queria dizer em complemento do que disseram aos meus amigos Gonçalo Coados e António Nogueira Leite que eu acho que a EDP está em boa posição para complementar os problemas que aqui foram colocados passo a modéstia colocando-se naquele papel de expert investor nós de resto criámos um fundo para isso temos um fundo capital de risco que se chama o que se chama EDP Ventures no qual inicialmente foram colocados 40 milhões de euros dos quais nós já comprometemos 20 milhões mas que temos ainda 20 milhões disponíveis e estamos à procura de startups para em conjunto em conjunto com outras entidades como a Caixa portanto fazemos investimentos em comuns 20 milhões que façam aos milhões que nós devemos parece não ser muito dinheiro mas para se demane para arrancar empresas portanto eu acho que podem dar muito jeito e para lá do dinheiro mais do que o dinheiro portanto o dinheiro se calhar é mais vocacionado para a banca para o financiamento mas nós mais que o dinheiro trazemos duas coisas primeiro portanto é ajudar a definir uma especificação e lembro-me por exemplo de um sistema que fizemos com a crítica que até tem um nome relacionado com o tema que é o Skipper que é um sistema excelente portanto e de grande amplitude já que antecipava tanto essas tendências da cloud e que eu acho que é vendável noutros sítios nomeadamente agora nos nossos acionistas China portanto a EDP tem a capacidade de definir o sistema depois tem a capacidade de ser o primeiro cliente ninguém pensa que vai vender um sistema lá fora ou que vai facilmente vender um sistema lá fora sem ter uma referência no país vai uma elétrica lá fora e pergunta já fez para a EDP então porque é que a EDP não comprou e nós achamos que temos a responsabilidade de comprar ser o primeiro cliente e depois a EDP se calhar muitos ignoram mas é hoje uma média multinacional nós hoje fazemos mais de metade do nosso volume de negócios fora do país estamos presentes em 15 países e no fundo estamos no fundo disponíveis para o que é desenvolvido aqui portanto vá para fora e para lá já agora para lá da capital de risco da EDP Ventures temos uma incubadora na qual neste momento temos 4 empresas e que está disponível para ajudar a tal empresa de garagem que não no fundo com algum financiamento que nós disponibilizamos para fazer o primeiro arranque e depois há rounds A rounds B que obviamente há outros mais vocacionados para isso João Franco eu não me esqueci de si foi primeiro na primeira ronda o último nesta segunda ronda perguntar-lhe se o Porto Sinos tem parceiros tecnológicos que funcionam ouvimos vários exemplos hoje já aqui nesta área que importância é que tem para essas empresas tem essa noção e depois são vocês que pedem a essas empresas que desenvolvam determinado produto ou acontece muitas vezes empresas chegarem junto do Porto Sinos dizer que tem um produto que pode ser útil para o Porto Sinos Muito bem no caso do SIG Sistema de Identificação e Informação Geográfica foi da iniciativa 10RI um contato que teve connosco e com muito bem com uma parceria que envolveu também a Universidade de Évora e foi muito produtiva como já acabámos de ver agora eu queria era voltar bem como o Jupe enfim que também já foi falada com a Indra mas eu queria voltar a uma questão do António Videgal porque é uma questão que me entusiasma já há muito tempo e que ainda não consegui pôr de pé vamos lá ver nós na nossa área de intervenção a nossa área específica da responsabilidade do Porto temos áreas que não são de utilização operacional mas que têm uma grande exposição solar e grande exposição a ventos e que não têm utilidade nenhuma e eu bem gostaria de equacionar a possibilidade de painéis solares e equipamentos eólicos nós somos os grandes compradores de energia elétrica porque a seguir revendemos-la aos nossos concessionários mais de 80% do que compramos e portanto e temos aí um fim naturalmente que também faz parte mas gostaria de equacionar contigo a possibilidade de arranjarmos aí uma parceria não é preciso dar no bem-eleito porque de facto nós vamos ter dinheiro para os investimentos não deve nada a ninguém fizemos o investimento de 30 e tal milhões sem ir à banca vamos fazer mais 40 também sair à banca espero eu portanto precisa da tecnologia do Noal bom e eu estamos já cerca de nove minutos do nosso tempo final eu vou-vos pedir agora alguma capacidade de síntese estamos já a 50 minutos em debate e como temos uma plateia de empresas de tecnologias e informação como já aqui muito foi dito sobre os negócios que há para fazer e os cuidados que é preciso ter e a ambição que é preciso construir para não nascer pequena empresa e ficar pequena empresa o tempo todo e eu ia pedir a cada um de vocês no máximo de dois minutos que pudessem deixar uma mensagem aos congressistas que estão neste associados da APDC a propósito do momento que vivemos económico e do que podem e devem fazer para gerar negócio e sustentá-lo o que é que é preciso fazer como é que é preciso fazer que eu lhe dizia foi uma das coisas que lhe ouvi vocês fixem se Portugal tem algum futuro tem de o descobrir no mar tem de o encontrar no mar portanto é o tema deste é o tema deste deste fórum e eu queria aqui deixar como mensagens portanto que o Portugal como as empresas como as pessoas competem no tempo nós temos projetos quando temos alguns projetos que estão à frente em tecnologia e eu dizia por exemplo o Infloat não podemos esquecer que há uma série de países alguns com mais recursos do que nós que estão a correr para nos ultrapassar nós neste projeto como noutros temos de manter portanto pensar que o tempo é a variável em que competimos temos de manter um espírito de urgência portanto para sair e tirarmos o Portugal de uma crise não podemos perder as oportunidades o Infloat é uma delas Muito obrigado João Franco o Porto Sines trabalha com muitas TIC é um caso de sucesso neste momento de economia ligada ao mar com tecnologia de informação e comunicação tem aqui uma plateia que com certeza gostará de saber qual é a sua opinião sobre o que é preciso fazer para ter sucesso nesta área Acredito que o potencial está na área da indústria e na área do brain do software da capacidade intelectual não acredito que esteja no comércio de todo e tem que ter em vista o mercado de exportação um mercado muito para além das nossas fronteiras não sei não quero apontar nenhum exemplo em concreto mas não posso deixar de dizer que é muitos equipamentos que nós compramos às vezes até me arrepia quando vejo a lista de forneções é quase tudo comprado no mercado estrangeiro coisas que não envolvem tecnologia nenhuma que não têm nada que saber mas pegarias de umas aqueles equipamentos de uma espécie de borrachinhas parece mal dizer isto assim mas para encostar os navios locais não me lembro agora o nome defensas eu também tenho barco e não lembro disso aquilo é uma coisa que não tem tecnologia nenhuma não tem nada que saber mas tem que se comprar é importado e tudo borrachas para os mais diversos equipamentos o radar coisas imensas imensas pouco é aquilo que se compra feito em Portugal pelo menos nesta área de negócio e eu confesso que bem gostaria até de privilegiar empresas portuguesas isto não se podia dizer até mas digo gostaria mas nem tenho sequer condições para isso não há fornecedores portugueses em muitos equipamentos que nós consumimos no dia a dia é uma coisa verdadeiramente espantosa Gonçalo Quadros Critical é uma TIC de sucesso não querendo pensar que qualquer empresa qualquer TIC pode fazer exatamente o que a Critical fez mas o que é que é absolutamente essencial para que uma empresa nesta área tenha sucesso eu acho que dizer que Critical é uma empresa de sucesso é um abuso de linguagem nós temos feito um percurso que nos orgulha gostaríamos de cumprir o que é a nossa ambição que eu vos disse há pouco gostaríamos de ter um brand merecido à escala global pela nossa capacidade de produzir tecnologia gostávamos de conseguir ter ritos tecnológicos soluções de produtos que sejam conhecidos que resolvam um determinado problema pode ser o overseas no mar ou um dos cinco ou seis produtos que lançámos em spin-offs e nessa altura eu terei todo o gosto em dizer somos uma empresa de sucesso chegamos conseguimos atingir um determinado objetivo de facto para se fazer um caminho como o que nós estamos a fazer eu diria que é preciso um conjunto de valores que nós temos exercitado internamente e que talvez mais do que nunca vale a pena exercitar é preciso humildade nós temos que perceber que sabemos muito pouco mesmo quando sabemos muito vale a pena acreditar que podemos dar tudo o que sabemos por metade do que não sabemos e ficamos melhor é preciso não perder isso de vista humildade é muito importante sendo que a humildade só é uma virtude só é uma virtude se houver ambição humildade se não houver ambição é um defeito e portanto é preciso humildade é preciso ambição é preciso humildade porque nós estamos muito atrasados em muitas coisas precisamos de muito mais é verdade mas podemos fazer bem podemos ser os melhores e temos inúmeros exemplos nesta sala as áreas de artigo têm nos dado felizmente muitos exemplos de que somos somos bons podemos ser os melhores podemos competir com os melhores e depois é preciso capacidade de sacrifício e estamina este é um caminho difícil o que nós estamos numa situação aonde chegámos não interessa agora a perceber exatamente porque o que interessa perceber é que somos nós cada um de nós que tem que arranjar a forma de o país sair disto cada um de nós tem uma contribuição a dar e se ousar avançar com estamina com determinação acreditando com humildade o mundo não é uma avenida com uma passadeira vermelha à nossa frente com humildade mas com ambição podemos ir buscar aquilo que precisamos para chegar aonde nós queremos então se cada um de nós fizermos isso nós vamos conseguir sair disto e conseguimos voltar a ser o que fomos já há 500 anos atrás com o mar no centro isso tem que nos ser capaz de arregulhar nós fizemos isso há 500 anos atrás conseguimos montar um ecossistema que funcionou e que nos tornou um dos primeiros agentes da globalização e depois provavelmente ficámos tão esmagados e encantados com aquilo tudo que conseguimos fazer que andamos desde aí andamos mais ou menos perdidos está na altura de voltarmos a encontrar este caminho e eu tenho esperança que o que está agora a acontecer nos permita voltar a pensar da maneira que temos que pensar olhando uns para os outros partilhando para que conseguimos fazer este caminho António Guarioleite otimista também no final desta jornada pela manhã em relação ao mar e acho que sim no seguinte sentido acho que falando das últimas o setor das tecnologias de informação e conhecimento em Portugal é um setor pujante é um setor capitalizado em termos globais é um setor que se desenvolveu imenso nos 20 anos em que eu acompanhei a sua evolução tem hoje empresas com uma expressão internacional relevante e que portanto é claramente do meu ponto de vista uma das alavancas para aquilo que tem que ser o progresso da economia portuguesa que é um progresso muito assente na diferenciação muito assente na capacidade de fazer melhor e de mudar o nosso paradigma de especialização de concorrente com o dos novos países da globalização como somos hoje somos o país com uma estrutura produtiva mais próxima dos novos países da globalização ao oriente e passarmos a ser complementados desses países e beneficiar do seu crescimento e não sermos atolhados permanentemente cada vez que eles têm um sucesso é porque nós tivemos um insucesso é porque nós perdemos cota é porque nós perdemos clientes portanto essa transformação o mar é um caminho óbvio há outros as TIC são uma alavanca fundamental porque temos uma belíssima infraestrutura que nos permita atrair o FDI que nós precisamos para desenvolver o país e porque as próprias empresas TIC em Portugal nacionais e estrangeiras são um elemento fundamental para que nós consigamos dar a volta à economia portuguesa nesse sentido quanto ao resto não posso pronunciar vamos João Franco António Guareleito António Vidigal Gonçalo Quadros muito obrigado por terem estado neste debate a todos os congressistas da APDC desejo uma boa jornada de trabalho e muito obrigado por me terem convidado muito obrigado também analisadas as potencialidades da economia do mar é tempo de fazermos uma pausa para o almoço que decorrerá no pavilhão 5 relembramos que no final do dia teremos um espetáculo que pretende mostrar o talento musical que existe no setor talentos TIC naturalmente a não perder a todos os jovens presentes relembramos ainda que no âmbito da iniciativa TNG 2012 decorrerá pelas 18 horas uma sessão especial onde poderão partilhar experiências sobre o que pretende o mercado dos novos profissionais uma oportunidade naturalmente a não perder destacamos no espaço do Innovation Lounge a presença da Bolsa de Valores Sociais uma organização não lucrativa onde se replica o ambiente e alguns dos principais conceitos de uma Bolsa de Valores em benefício de organizações sociais criteriosamente selecionadas os projetos dessas organizações são apresentados a investidores sociais que adquirem ações sociais os donativos vamos reiniciar os trabalhos pelas 14h30 desejo-vos um bom almoço no pavilhão 5 como disse muito obrigado lente a Celine o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti